Olha, aqui no Vale do Rio Doce, um homem morreu depois de ser baleado durante um confronto com a polícia. Outros dois homens acabaram presos na mesma situação. De acordo com a polícia, um dos detidos é apontado como suspeito de um homicídio ocorrido em Santa Efigênia de Minas. Quem vai falar desse caso é Alessandra Garcia, que está chegando aqui para repercutir a violência aqui no Vale do Rio Doce. Bom dia para você, Alessandra. Ei, Nico, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Então, Nico, esse assassinato, como você bem disse aí, que aconteceu em Santa Efigênia de Minas, ele aconteceu no último domingo. E o suspeito de envolvimento nesse assassinato era um homem que, conforme a polícia, ele ostentava ali uma arma de fogo junto com outras pessoas durante uma live, que são essas transmissões ao vivo nas redes sociais. E isso foi ontem à tarde. Nessa transmissão, esses homens ostentavam essas armas. A polícia ficou sabendo dessa história e foi até o local, que fica ali no distrito de Brejalbinha, que é distrito aqui de Governador Valadares. Um cerco policial, então, foi montado, reforços foram chamados e, no momento da abordagem, um dos homens que estavam no local se rendeu. Já o Davi Gomes Freitas Soares, que tinha 20 anos, começou, então, a atirar contra os policiais enquanto fugia. Houve ali, então, uma perseguição, houve ali aquela troca de tiros, né, durante essa ocorrência. O rapaz foi ferido, foi baleado e, de acordo com a polícia, foi encaminhado ao hospital pelos militares. Ele ainda foi encaminhado com vida, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. Os outros dois homens que estavam envolvidos aí nessa ocorrência foram presos pela polícia e, no local onde eles estavam, né, nessa residência, foram apreendidas armas, munições, objetos pessoais, celular e também uma quantia em dinheiro. Nico, eu volto com você no estúdio. É, Alessandra, agora eu tô preocupado, né, porque é a zona rural de Governador Valadares, Brejalbinha, que a gente chama carinhosamente de Brejubinha, né, é, minha mãe é nascida em Santo Antônio do Porto, registrada em Brejubinha, Brejalbinha, onde temos amigos, né, é, é, lugar pacato, uma roça, que a gente fala assim, quando aposentar, quando completar 100 anos que aposenta, né, é, quando completar 100 anos que aposentar, vou comprar um pedaço de terra em Brejalbinha, lá eu vou cercar, criar meus porquinhos, pra poder fazer um assado, pra comemorar o aniversário dos meus amigos, hoje é o aniversário do Daniel do Expresso Louvor, seria isso, né, agora em Brejalbinha, tá tendo crime, e pior, confronto com a polícia, Ah, tem um trem errado aí, que não tá certo mesmo, obrigado, viu, Alessandra, é, mas a polícia, ó, o diretor pode nos ajudar aí, Nike? Eu tô enganado, é o segundo ou terceiro caso que eu tô falando aqui da nossa área de cobertura, de confronto com a polícia, é mais ou menos isso? Eu tô lembrando de umas duas semanas aqui, a gente tá falando disso aí, hein, são três casos, né, aí, direção confirmando lá, ó.